Biza Biza Fala Oi Fala oi, vó Maria Oi, vó vó Isa Fala, tô com saudade Tô com saudade Fala um beijão Beijão Volta logo pra Brasília Manda um beijo pra Biza Judite também Manda E manda um beijo pra toda a família Família Lá no Rio de Janeiro De Janeiro Que a mamãe comprou Tchau gente, beijão Beijão Tchau Cadê sua irmãzinha Isabela? Tá aqui Tá onde? Dormindo? Eita Tchau